Os taxistas do Sal deram um passo importante para a melhoria da imagem da sua classe. Passam agora a estar devidamente uniformizados e identificados com a recepção do seu novo uniforme, uma parceria à Protal, Câmara Municipal e Ministério do Turismo. Sob proposta da Câmara Municipal, o Ministério do Turismo ofereceu à Associação dos Proprietários e Taxistas do Sal um lote de 300 uniformes com vista a melhorar e dignificar a classe na ilha. Um momento que retrata a preparação para a retoma e dias melhores para os taxistas que ficam de hora avante uniformizados e identificados, o que no dizer do presidente da Aportal traz vantagens para a classe e para os utentas. Nós imagem, já que expor, já é mais confiança a nós transmitirmos, mais confiança, nós que a gente a partir que tiver a opinião de taxa, basta ele a não esquecer a identificação de taxa, já lhe senti mais seguro, dele cavardiano, cliente cavardiano, dele turista aqui também para não estar, que é bem para satisfaz. Um projeto que, garante de Alberto Silva, envolve todos os taxistas da ilha. Esse uniforme tem que envolver 300 taxistas, queriam assim, que é associado da Aportal. Depois, como não sabemos, é uma ilha que não tem cerca de 400 e tal taxistas, a partir que o movimento começa a crescer, nós também dá vazão a fazer mais. E, garante assim, a cada um, nós entregamos um. Cada taxista tem um. Mas já nós também comunicarmos ao Ministério de Turismo, se a gente pode fazer mais t-shirts que decidir, porque cada taxista tem 3 ou 4 t-shirts. Os taxistas que não estiveram devidamente uniformizados, adverte o presidente da Aportal, ficam fora do padrão daquilo que se pretende venha ser a imagem da classe. Fruto de uma parceria exemplar com a autarquia, a Portal já tem a sua sete em Morro Corral, que a possibilita de apoiar melhor os seus associados e dar formação em diversas áreas, como línguas, código de ética, comunicação e imagem e outras.